A Mariana é estudante de engenharia civil, mas o trabalho dela na obra é cuidar da separação dos resíduos. Em vez de se sentir rebaixada, ela aproveita para aprender com quem tem mais experiência. É uma oportunidade única, né? Porque não é para todo mundo, que igual muitos colegas mesmas que estudam comigo, não tem essa oportunidade de estar trabalhando. E aí eu estou aqui junto com vários profissionais da área, aprendendo bastante, vendo coisas diferentes aqui todo dia. O Bruno também começou na empresa por baixo, como aprendiz. Logo foi contratado. E o emprego trouxe a possibilidade dele fazer faculdade. Eu quis fazer o curso de administração de empresas, onde depois de quatro anos eu formei, aí eu ainda continuo na empresa. Ele é filho de uma diarista e de um eletricista. Brinca que não teve que ir. Ninguém para facilitar a vida dele na empresa. Se hoje chegou ao posto de administrador, é porque valorizou a chance que teve lá atrás. Eu comecei lá embaixo, então o que eu não posso parar é de sonhar, estudar, acreditar, que um dia posso chegar lá em cima, um gerente administrativo. O chefe diz que essa empolgação deles agrega muito. A contribuição deles é diária nessa vontade de crescer, de aprender, de dar sugestões, de identificar potenciais de melhoria. E a gente sempre está aberto ao crescimento. Apesar deles serem ágeis, criativos, tecnológicos, essa geração encontra dificuldades para entrar no mercado de trabalho. Uma pesquisa do IBGE mostra que de 2012 para 2016, saltou de 4 para 6,3 milhões o número de jovens sem trabalho. Por quê? Um dos pontos, sem dúvida, é porque nem todos têm oportunidade. E outro, é porque nem todos sabem aproveitar. Eles têm várias características positivas, mas alguns pontos de melhoria têm feito eles não estarem nesse mercado. Uma delas, um desses pontos, é o fato deles serem altamente ansiosos e, às vezes, não têm paciência de esperar o tempo deles ali dentro. Uma outra característica é o fato de não serem abertos a críticas. De toda forma, é preciso aprender a extrair o melhor deles, porque o futuro está aqui. Eles é que vão estar em todas as frentes de trabalho amanhã. As empresas que não estiverem atentas a isso, tendem ao fracasso, porque no futuro eles ocuparão, sim, um espaço grandioso, com ideias inovadoras. Então, vale a pena cada empresa estar atenta a esse contexto para manter esses jovens ali.